Também chama a atenção do pessoal do setor de comércio, dos empresários. Eles falam que, olha, o problema não está dentro das empresas, tem o decreto aí, mas existe uma desobediência civil também, muitas empresas não obedeceram, a gente que está obedecendo não aguenta ficar mais uma semana fechada, não tem jeito. Então o pessoal do setor produtivo pede que exista aí uma flexibilização nesse decreto, até para não fecharem mais empresas e pedem para tentar colocar, Marcelo e Mariana, restrições bem pontuais, que todas as empresas abram, mas que tenham muitas restrições que eles se comprometem a cumprir. Já a prefeitura alega o seguinte, que tem que acompanhar as secretarias de saúde, porque só pode haver uma flexibilização se a ocupação de leitos de UTI estiver em 70%, perto ou abaixo de 70%. E agora a gente está em 95%. Então existe aí essa discussão que vai acontecer hoje, eles vão conversar, mas o tempo todo as pessoas lembram que o problema não está no comércio. E a gente sabe disso, né? Que o problema da disseminação do coronavírus não está no comércio com aquele comerciante de bem, que segue as regras, que a fere é temperatura, que mantém o distanciamento, que oferece o álcool em gel. Muita gente adaptou, colocou as torneirinhas ali, né? Algumas planificadoras a gente vê que colocaram a pia com a torneira para a pessoa poder lavar as mãos aí. Então existe hoje esse encontro, essa discussão, inclusive falam muito. O problema está lá no terminal, o problema está na festa clandestina. Isso aqui em Goiânia. Agora, em Anápolis, a prefeitura publicou ontem um novo decreto que determina o fechamento do comércio não essencial por 10 dias. Mais 10 dias. O decreto começa a valer hoje e vai até o dia 15 de março. No decreto está proibido aglomeração de pessoas que podem ser multadas caso sejam flagradas em festas clandestinas. Sobre o transporte coletivo urbano, a prefeitura informou no decreto que continua funcionando regularmente, sendo proibida também a mudança de escala na redução do número de ônibus, horários e linhas. E aqui em Goiânia também, o filete, ele, lá da CIEG, ele disse o seguinte, olha, um dia depois que saiu o decreto, as ruas estão cheias, o trânsito está normal e nos parques também está cheio de gente. Por que o problema tem que ser no comércio? A gente vai quebrar. Muita movimentação no trânsito, realmente. A gente não observou. Eu, pelo menos, não vi diferença alguma no trânsito aqui da capital depois da publicação do último decreto que passou a valer na segunda-feira. Passou a valer essa semana.